E olha só, vamos lá pra Recife falar novamente com a Simone Oliveira, porque o Santuário de Canindé vai celebrar o 19º dia do Romeiro, em 3 de fevereiro, data que abre o novo ciclo de Romarias 2024, lá no Santuário. Simone, essa data dia do Romeiro foi uma lei municipal, é isso? Exatamente, viu que isso é uma lei municipal que foi instituída e que traz o seguinte, a festa é uma data fixa, sempre vai acontecer no dia 3 de fevereiro, um dia depois do encerramento de uma outra Romaria tão grandiosa e tão conhecida quanto a Romaria do Canindé, que é a Romaria do Juazeiro do Norte, onde os fiéis devotos vão até o Padim Cícero, como é conhecido o Padre Cícero e toda a trajetória. Olha, acontece aqui no Nordeste, principalmente no sertão nordestino, uma forte devoção que é expressada através das Romarias. Como acontece a Romaria aí no Divino Pai Eterno, no Centro-Oeste de Goiás, a maior Romaria do Centro-Oeste brasileiro, aqui no Nordeste, também as Romarias, elas marcam, elas têm essa simbologia das pessoas saírem das suas casas, das suas comunidades, das suas vidas, para poder seguir até os seus santos de devoção. E não é diferente aí no Santuário de Canindé, que tem como padroeiro São Francisco das Chagas. Eu tenho aqui uma áudio, uma sonora, do Rafael Viana, ele que é o coordenador de comunicação do Santuário de Canindé, trazendo todas as informações, tema, programação e tudo o que é esperado para este sábado, dia 3 de fevereiro. Com o tema Sou Romeiro, peregrino em fraternidade, o Santuário de Canindé se prepara para celebrar o 19º Dia do Romeiro, neste dia 3 de fevereiro, data que abre o novo ciclo de Romarias 2024 no Santuário, e que também é celebrado de modo especial dentro da programação da festa de Nossa Senhora de Lourdes. Neste dia, celebramos com alegria, testemunho e fé, lembrando que, de algum modo, somos todos romeiros e caminhantes a serviço do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso, trazemos uma programação festiva, com celebrações eucarísticas, filmes, documentários, momentos culturais e de homenagens aos romeiros e romeiras de São Francisco das Chagas. Venha e participe conosco deste dia dedicado a você, irmão romeiro. E como você falou, que é esse, a Romaria de Canindé, ela abre um ciclo de Romarias 2024 na cidade de Canindé, que fica na área central do sertão do Ceará, a 110 quilômetros de Fortaleza. Eu volto com você no estúdio. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação, viu Simone? Até mais. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.